Não me deixe aqui Já não suporto mais viver assim Preciso ter você perto de mim Tô aprendendo a amar, amar, amar Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Sei que errei Confesso que eu te magoei E tudo que vivemos não esperei Que fosse acabar assim, assim, assim Eu, eu, eu quero você Eu, eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Vou viver só pra te amar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Tiago Jonata Tiago Jonathan Oh, 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 oh Na, 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 yeah Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Açalera o coração Já virou paixão É bagaceira Sinta sem emoção Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Remelejo Remelejo Vai dançar Sem parar Vai dançar Tiago Jonathan Vai dançar Vai dançar Remelejo Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Açalera o coração Já virou paixão É bagaceira Nesse que se apaixonar Sentirá Ela foi padrão Eu CBexo minutes Em melejo, vai dançar, sem parar Em melejo, em melejo, vai dançar, sem parar Em melejo, em melejo, vai dançar Em melejo Não sei porquê falam mal das piriguetes Elas são um talento, coisa linda de se ver Se ela te pegar de jeito, você nunca esquece Depois me conta, cê vai entender Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle, vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar, vai tá apaixonado Pirigete, você sabe dançar Pirigete, você sabe rebolar Pirigete, você sabe mexer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, você sabe beijar Pirigete, você sabe me enlouquecer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle, vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar, vai tá apaixonado Pirigete, você sabe dançar Pirigete, você sabe rebolar Pirigete, você sabe mexer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, você sabe beijar Pirigete, você sabe namorar Pirigete, você sabe me enlouquecer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Já me falaram quase tudo de você, só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do balcão Já me falaram quase tudo de você, só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma mexidinha, dá uma balançadinha, balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma mexidinha, dá uma balançadinha, balançando o popozão aqui nesse forrozão Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do balcão Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma mexidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma mexidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma mexidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão E aí E aí Dá uma mexidinha, dá um fim de semana que você não tá aqui no pé do forró Balançando o popozão Eu tô traiado do alazão No meu cavalo só sobe mulherão Aonde eu chego a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado do alazão Nas camalgadas como tiver tradição Bota o som da caminhonete pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado do alazão No meu cavalo só sobe mulherão Aonde eu chego a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado do alazão Nas camalgadas como tiver tradição Bota o som da caminhonete pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça Ela não vale o saldo batizado Por todo o bairro ela pronta pra valer Parece até que ele está enfeitiçado Ele está vendo, mas finge que não vê Além de tudo, ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mas uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Ele trabalha e ela fica com salário Vai pro boteco, toma todas com limão Vem de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo, ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mas uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Fazer o que, né? Chama! Ela não vale o saldo batizado Por todo bairro ela é pronta pra valer Parece até que ele está enfeitiçado Ele está vendo, mas finge que não vê Além de tudo, ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mas uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Ele trabalha e ela fica com salário Vai pro boteco tomar todas com limão Vive de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo, ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mas uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Chama! 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 Vem comendo Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pisei em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pisei em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Dela Bora dançar, bora curtir Tiago Donatano É um vinho Chama Chama do swing Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pisei em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só pisei em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela 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 Bora mexer com Tiago Donatano Tá ouvindo? Vai sim Chama Chama Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Hey girl Chegue bem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar Abalar Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar Abalar Sacude E a galera vai curtir Chama Chama do swing Jago Donatano Ao vivo Ei menina Chegue bem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Ei girl Chegue bem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar A bala A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir 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 Diego Jonathan Vamos, filma Vamos, filma Oh, chame galera com as duas Puxa Mexer Mexer Eu te falei, eu vou dizer, toca meu CD, toca meu CD, toca meu CD Forrozão balança o povo, ô pancadão do Brasil Eu por muito tempo ainda suportei calado Pelo seu chaveco e fui o culpado E o mal que te fiz foi te amar demais Olha quando a gente ama tudo se perdoa Mas eu percebi que você ri à toa Pelos seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do toço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, 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 amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração pelo mal que eu te fiz Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, 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 amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração pelo mal que eu te fiz Eu por muito tempo ainda suportei calado Pelo seu chaveco e fui o culpado E o mal que eu te fiz foi te amar demais E o mal que eu te fiz foi te amar demais Olha quando a gente ama tudo se perdoa Mas eu percebi que você ri à toa Pelos seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do toço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, 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 amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração pelo mal que eu te fiz Olha, amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, 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 amanhã talvez Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração pelo mal que eu te fiz Olha, amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração pelo mal que eu te fiz Balada e piseiro O festejo vai começar Balança neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o sol Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteio Vaquejada Rodeio Cabalgada Claro que tamo junto Já com o Jonathan Ao vivo Já são três da manhã Vou aumentar o sol Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver Hoje eu quero te ver No roteio No roteio Vai, samponeiro doido Tiago Jonathan Ao vivo Brasil É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum blala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você não pode parar Salfoneiro puxa o fone Tchego Jonathan, ao vivo Fui no ziriguidum assim É emoção, o trejo até porradão É alegria, você vai dançar Mexe menina, dança sem parar Na pura vagaceira, você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você não pode parar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você não pode parar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você vai dançar Ziriguidum pra lá, ziriguidum pra cá É meu compasso, nessa dança você não pode parar Vem com o Thiago, eu tô no ferenguidor Puxa, eu fale